Para conhecer essa história, nossa equipe foi até o setor Garavelo Sul em Hidrolândia, um lugar afastado do centro da cidade. Foi nesta escola municipal que o menino de apenas 6 anos gravou um vídeo que emocionou muita gente. Nele, o pequeno Hebert conta as dificuldades que a família passa em casa e que sentia fome na sala de aula. O que é que você está sentindo? Fome? Você não papou hoje não? Você não papou hoje? O que você comeu hoje? Não, aqui na escola o lanche foi mingau de chocolate. Lá na sua casinha, o que você papou? É nesta casa bastante simples que vamos contar a história do pequeno Hebert, que mora aqui juntamente com os dois irmãos e o pai. A informação que a gente tem é que ele está bastante doente. E nós vamos mostrar as dificuldades dessa criança de 6 anos, que sensibilizou muita gente contando essa história, que está passando fome, está sem o que comer em casa. Acredite, a família vive com uma renda de R$ 210,00 de um programa social do governo federal. Nós avisamos que chegaríamos aqui e vamos conversar com eles agora. E aqui o senhor vive juntamente com os três filhos, o senhor é viúvo há quase 5 anos. Por aí, por aí. Como é que está sendo para o senhor sustentar essas crianças com apenas R$ 210,00 por mês? Ih, rapaz, tenho que saber como é que é. É difícil, é difícil. E aí o pessoal que dá uma forcinha aqui e dali, né? A gente vai levando. Mas já aconteceu cada um aí, meu. E pelo que eu sei, depois que o Ebert apareceu nas redes sociais, as coisas começaram a mudar, mas ainda não está da forma ideal, né? Mas o pessoal começou a ajudar você. Já, a gente sabe para cá. Não, a gente sabe o outro. O outro sabe para cá. Mas estava feia a coisa. Mas eu sei que Deus dá força para a gente. Se você está aí, acho que é Deus que mandou. Acho não, é verdade. É verdade. O senhor estava comendo ovo com farinha e salsinha por cima. É que as galinhas dá para nós de graça. É graça, valeu. E com os ovos, né? Lá mesmo, nós vendemos e compram milho ainda. É, não sei. A dificuldade é muito grande. Grande. A responsabilidade aqui é muito. É muito. Aí quando dá esse negócio, agora deu o limite de abrir a coluna, é problema, rapaz. Fazer as coisas para eles tudinho aí. E eu faço. Quando o senhor ficou sabendo que ele tinha gravado um vídeo contando as dificuldades que passa em casa, qual foi o sentimento que o senhor teve? Rapaz, eu fiquei admirado dele fazer isso. A gente vê que o senhor tenta segurar, mas o olho está cheio de água. É, é. Difícil. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. O cara, o cara para fazer isso que eu estou fazendo tem que gostar muito do filho. Porque eu já passei muitas arais. Eu ia trabalhar, levava eles. E vai aquele negócio todo. E doença de noite. Não tinha ninguém para chamar ninguém. Eu ia passar a noite sem dormir. Cuidado dos bichinhos. Aqui é uma cozinha bem simples, né? E o senhor disse para mim que conseguiu algumas doações depois que ele gravou o vídeo, né? Foi. Tem ali um leite. Os ovos da galinha. E abri aqui, ó, para vocês verem que é lá. E as misturinhas que eu ganhei esses dias atrás. Isso aqui foi a janta de ontem? Foi. Sobrou para hoje. Foi, macarrão. É. E eles gostam muito isso aqui, né? É, mawebre, cheio de galo, macarrão, carne e moíla. Mas não tinha, né? Não, não tinha. Mas agora tem. Aqui nós temos fubá, milho de pipoca, um pouquinho de feijão e dois pacotes de macarrão. Quando isso acabar? Mioja limpa. Quando acabar, é só por Deus mesmo que vim mais, hein? O senhor vendo os seus filhos questionando que falta comida em casa? Hum, rapaz, do céu. Um dia eu estava do outro lado lá, eles pediram espetinho, eu só tinha umas moedinhas. Aquele dia foi triste. Eu, rapaz, eu queria aquele cheio de carne. Meu Deus do céu. Eu até tirei de prédio lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos para tirar de tempo, né? Para não ver a carne. O senhor já deixou de comer para poder... Mistura. Qualquer misturinha que tinha, ela comia muito salame, salame redondo, né? Aí aquele salame te dá para a semana, uma rodelinha para cada um. Mas quando eu tinha e não tinha, eu deixava de comer para eles comerem. Eles comiam. É difícil me ver desse jeito, sem saber o que vai acontecer no outro dia? E como é? Vai ter o que comer no outro dia? Uhum, às vezes eu fico sentado naquele banco só pensando, meu Deus. Será que vem, será que não vem? De repente vem. Diante dessa situação, né, que essa família passa, um grupo de amigos decidiu fazer uma campanha aí para ajudar o seu Donaldson juntamente com as três crianças. E a Lilia é uma das responsáveis. Porque a história dessa criança, a história deles, sensibilizaram vocês, né? Nos sensibilizou muito e nós tomamos a iniciativa de ajudá-los. E pedir ajuda para as pessoas, porque assim, todo mundo junto, a gente pode fazer uma coisa melhor, né? Em benefício do outro. Se eu fizesse um pedido então para as pessoas que estão assistindo o senhor, inclusive um médico, né? Se puder ajudar nesse tratamento da hérnia, para que o senhor volte a trabalhar, volte a não depender mais das pessoas. O senhor tem o que a dizer para ele? Eu tenho que falar assim, né? Eu sarando aqui, eu dou meus pulos, né? E outra, eu sempre gostei de trabalhar esse negócio assim, eu fico com vergonha. Eu não estava precisando, assim, né? A gente se sente até humilhado, né? O certo é a gente ganhar com sorte da gente mesmo, igual eu era antes, né? Agora é, assim, essa zebra aí fazer o quê? Isso é coisa de Deus, não é a coisa que a gente quer, né? Deus é colocar as coisas no lugar. É isso que eu quero, colocar as coisas no lugar e pronto e... Ok? É isso que eu quero, colocar as coisas no lugar e pronto 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 Amém.